Oi pessoal, tudo bem? A gente está de volta agora para falar sobre um tema muito atual para a comunicação e especialmente para a Oficina das Palavras nesses 10 anos em que a gente marca uma nova etapa para toda a nossa equipe, que é o Release 2.0. O que é isso, Carlos? Na realidade nós já tínhamos uma preocupação muito forte em relação a essa questão toda da internet porque há um posicionamento diferenciado, não basta você fazer um texto igual para todo mundo para que você tenha resultados. Muito pelo contrário, hoje em dia a internet exige que os textos sejam únicos, sejam diferenciados, individuais. Então, fora isso, obviamente tem algumas regras que te fazem alavancar e qualificar resultado para cliente. Um deles é basicamente a formatação desse Release. Aí tem a questão formato de título, justificativa de... Usar ele, na realidade, não justificado, mas alinhado à esquerda, palavras-chave que vão te dar engajamento. E aí, sobre engajamento, a gente pode dar uma dica bem interessante que é o Google Trends, que é um site que você consegue colocar lá as palavras que estão mais em uso, que estão mais em voga para você, então, utilizar essas palavras-chave no seu texto e ganhar um posicionamento, alcançar aí uma posição melhor. Eu acho que quando, por exemplo, eu comecei a trabalhar na assessoria de imprensa, o grande diferencial era escrever um texto, saber escrever um texto coeso, um texto que explicasse aquela necessidade, aquele produto, aquele serviço, enfim, do cliente. Hoje em dia, muito mais do que saber escrever e saber para quem escrever, a gente tem que ser um pouquinho técnico. Isso que é um desafio para o jornalista, né? Eu acho que o grande desafio, na realidade, mais do que também ser técnico, é manter a essência. Porque a comunicação exige... Atualização constante, é isso? Não, e assim, eu digo a própria questão mesmo de como saber escrever, né? Até o Joel, que é o nosso gerente de mídias digitais aqui no escritório, ele comenta com a gente que o Google e o Facebook estão tentando criar robôs que façam textos, que façam notícias, mas ainda não conseguiram. Por quê? Porque falta o saber contar a história, falta... É, justamente, falta as sensações. Então, é importante que isso também seja levado em consideração, né? E é importante, então, também se atualizar com essas plataformas, entender sobre essas plataformas. Para mim, é um desafio. Porque eu vim de um período, de uma época, em que a gente trabalhava num formato bem diferente. Então, hoje, de repente, a comunicação está muito mais acelerada. Quando você acha que já está entendendo de uma mídia, surge outra. Hoje, até o Joel estava explicando uma mudança no Facebook, já estava falando do Snapchat. Então, toda hora a gente está tendo que buscar entender, né? Para conseguir aproveitar mais uma plataforma para o nosso cliente, usar isso em benefício. É, o importante é a gente estar atualizado, estar por dentro dessas novidades. O Facebook muda algoritmo a cada semana. Agora, o Instagram também, que é do Facebook, também está entrando na mesma onda do Facebook. Então, a tendência é que as coisas sejam ainda mais comerciais e entender esses algoritmos, esse por trás dessas plataformas é importante para a gente se posicionar, para a gente fazer um bom trabalho e ter resultados, claro. E é essencial que o cliente tenha essa assessoria de comunicação, assessoria em conteúdo, porque não basta simplesmente postar uma foto porque ela é bonita. não basta escrever um texto bonitinho e colocar na internet. Quais são os resultados que você quer com isso e como conseguir esses resultados? Esse é o papel de uma assessoria, de fato, de conteúdo digital. E é o que a gente vem fazendo, então, para a assessoria de imprensa, para os nossos conteúdos digitais, para uma série de clientes que a gente tem e para outra série de clientes que a gente quer atender, obviamente. Acho que é isso, né? Deixar o próximo assunto para o próximo vídeo para não ficar muito cansativo. Com certeza. A gente volta a se falar, gente. Um abraço.